Esses daqui são os meus livros olímpicos e esportivos que eu utilizo para aplicar no blog. São livros de vários países, principalmente da Alemanha, Suécia, antiga União Soviética, também dos Estados Unidos. E aqui são as fitas VHS, que eu gravei desde os jogos de 1988 até os de 2010. Cu88, tem tudo, todas as fitas gravadas, mais DHS, mais livros, alguns livros que ficam aí pelo caminho. Eu coloco todos aqui. Outra prateleira de livros, tem livros atrás e na frente. São livros de Polônia, Alemanha, livro italiano, aqui a filha atlética, livro russo, de Olimpíada de 64, um livro sobre o boicote de 1980, aqui outros livros que eu chamo de livros gerais, que são livros sobre vários jogos olímpicos, aí de 68, Olimpiaia e Atecóquia, um livro húngaro, Sonho e Conquista, um livro brasileiro, todos esses daqui. Essa daqui é a coleção do Fulker Klug, esses livros empilhados. Atrás, são livros, Hidrotts Booking, são livros suecos, uma coleção enorme, um anuário desde 1946, eu tenho vários volumes, não todos, e mais livros dos Jogos Olímpicos. Livros da Alemanha Oriental, livros suecos, mais livros da Suécia, esses outros menores, eles ficam todos empilhados, na frente e atrás, vários livros. Todos eles, adquiridos pela internet, em antiquários, e também aqui no Brasil, através de cebos. Outra parte dos meus livros, esse livro é finlandês, do Campeonato Mundial de Atletismo, de 1983. Livros da Alemanha, Polônia, todos esses. E eu vou colocando, vou disponibilizando no blog, sobre os meus livros esportivos. E aqui nessa parte, tem os livros da antiga União Soviética, da Rússia, da Estônia. Esses livros alemão, Flick Flack, um livro alemão. Outro livro estoniano. Ali atrás também, são várias. São três colunas de livros. Muitos livros adquiridos da Estônia. Outra parte de livros também, frente e atrás, livros da Alemanha, antiga União Soviética. Todos aí, ó. Poloneses. E essa parte também, livros, muitos dos Jogos de Inverno. E também aqueles livros gerais, né, que trazem vários atletas, falam mais dos atletas do que de uma edição dos Jogos Olímpicos propriamente. Aqui, tome, tome. Pois, e vamos passando para a outra parte. E livros também. Então, e aqui, ó. Vários livros. Também. Ó. Nessa estante. Outros livros. Figurinhas da Copa do Mundo. Mais livros. Coleção Olympia Boken. Uma coleção sueca, muito boa. E aqui, mais livros e revistas também. Mais livros e revistas. Tudo. Esportes, Jogos Olímpicos, em geral.